Opa, calma aí, calma aí, cara. Vou te mostrar uma forma bem melhor para você lavar a louça agora, né? Só um minuto. Vamos fazer um vídeo para a galera ver como que faz. Vamos lá, então? Vamos usar essa garrafinha pequenininha aqui, ó. Tchau, tchau. Tem que ficar assim, ó. O que a gente vai fazer agora? Furar o fundo dela, tá bom? Vamos lá. Vamos esquentar um garfo aqui, ó. Dobrar a ponta dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá fazer o teste, vamos? Prontinho, ó. O que é isso? Só para o detergente aí dentro, ó. Faz o teste para a gente ver. Mostra para a galera. É bom esse aqui, hein, bem bom lá. Ficou legal, né? Ficou muito bom. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Até o próximo e tchau, tchau. E aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar mostrando para vocês como que se faz essas velas decorativas e cheirosas também, tá bom? Segue o passo a passo. Bora para o vídeo. Então vamos começar a preparar a nossa vela decorativa, pessoal. Vou usar quatro velas. Deixa derreter bem aí. Vamos estar tirando os pavilzinhos aqui, que a gente vai usar eles mesmos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou estar jogando um cheirinho, uma essência, né? Aí fica a seu critério. Tchau, tchau. Prontinho, galera. Vamos estar virando agora o nosso potinho. Com o auxílio do pregador a gente vai estar colocando o nosso paviozinho. Prontinho, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Até o próximo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.